A minha pátria é onde o vento sai, a minha amada é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca corvo deste som, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores, e nunca viro. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores. A minha pátria é onde os roseirais vão ser, o meu desejo é o rastro que ficou das árvores.